Música 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 Sí, la veritat és que Ha estat un cop baix L'equip Bueno, no s'ha pogut gestionar El seu un gol Crec que el seu un gol No és que ens ha superjudicat, però Però, al muro de zero Então, o passado cinco minutos, os cinco minutos seguintes não tem que passar mal da vida como não tem. Incluso a celebração do gol não tem que passar mal da vida como não tem. Mas é uma situação, os jogadores foram feitos 100 metros todos os esplícios para celebrar-lo, um jogador plorava e celebrava o segundo gol. Isso não se queda trago do partido, ainda podia colocar mais o partido, mas são situações que depois podem jogar na bala passada e três minutos depois, depois, um corred, então jogou um gol, e eu tento animar os jogadores que não passava bem, mas segur que pelo campo, não dos jogadores, pelo campo do target, já passava pelo campo do pitjor e isso é o que passava.